Bom, galera, vamos para mais uma aula nossa. Nesta aula de hoje vai ser dedicado a resolução das atividades de fixação, tá, galera? Eu passei para vocês a questão, página 80, questão 29 e 30. Nós vamos estar resolvendo agora, neste momento, tá bom? Vamos lá. A primeira questão, vamos ler aqui o que é que está dizendo o enunciado do livro, né? Determine a matriz A, aí ele deu os valores da matriz A e obtenha as matrizes. Então, ou seja, a partir dessa matriz mãe, vamos chamar ela assim mais ou menos, nós vamos resolver ela por meio dessas alternativas aqui, tá? Então, vamos lá. Então, galera, vamos lá. Eu vou pegar esse 4, tá, ó, coloco aqui na frente, símbolo de multiplicação e põe essa matriz A na frente. 1, menos 3, 2, 5, 3 e menos 1. Qual não? Então, galera, como aqui é uma multiplicação de um número real por uma matriz, a gente vai multiplicar esse 4 por todos os elementos da matriz, tá, ó, 4 vezes 1, tá, 4. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes menos 1 vai dar menos 1, tá bom, galera? Essa é a nossa primeira questão. Errei aqui, galera. 4 vezes menos 1 é menos 4, tá bom? Bom, galera, aqui uso o mesmo, usando o mesmo raciocínio. 1 terço, no lugar de A, vou substituir pela matriz. 1, menos 3, 2, 5, 3 e menos 1. Então, vamos lá. 1, é, 1 vezes, 1 terço vezes 1 vai ser, vai ser igual a 1 terço. 1 terço vezes 2 vai ser igual a 2 sobre 3. 1 terço vezes 3, 1 terço vezes 3 vai ser igual a 1. 1 terço vezes menos, é, 1 terço vezes menos 3 vai ser igual a menos 1. 1 terço vezes 5 vai ser igual a 5 sobre 3. 1 terço vezes menos 1 vai ser igual a menos 1 terço. Ok, galera? Agora vamos para menos 2. Galera, aqui é a matemática básica, é a multiplicação de fração. Menos 2 vezes A. Então, vou pegar aqui o menos 2 e multiplicar 1, menos 3, 2 e 5, que são os valores da matriz A, 3 e menos 1. Tá bom? Menos 2 vezes 1 vai ser igual a menos 2, menos 2 vezes 4 vai ser igual a menos 4, menos 2 vezes 3 vai ser igual a menos 6. Menos vezes menos vai dar mais, tá? Então, 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes 5, 10, menos 10. Menos vezes menos dá mais, 2 vezes 1, 2. Continuando, galera, a 30, tá? Vou pegar aqui o livro didático para a gente ver o que é que ele está pedindo. Então, ele colocou aqui, ó. Seja as matrizes A e B. Determine as seguintes matrizes. Eu passei para vocês só A e AB. Vamos lá. Então, a matriz A, nós vamos escrever nesse formato aqui, ó. 3 vezes... Qual o valor da matriz A? Isso aqui. B, 2, 1 e 0. E 0, 4, 5 e 7. Ok, galera? Mais o símbolo, mais a matriz B. 3, menos 1, 9. Menos 2, 6 e 8. Bom? Agora, nós vamos multiplicar o 3 com todos os elementos da matriz. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21. Mais, agora, essa matriz aqui, ó. 3, menos 1, 9. Menos 2, 6 e 8. Tá, galera? Agora, vamos somar. Vamos somar agora essas matrizes, tal. 6 com mais 3, 9. 12 mais, menos 2, vai ser igual a 10. 3 mais, menos 1, vai ser igual a 2. 2, é... 15 mais 6, 21. 0 mais 9, 9. 21 mais 8, 29. Chegamos no resultado final. Bom, galera. Agora, vamos para a A. Qual o valor da matriz A? Nós já temos aqui, ó. 2, 1 e 0. 4, 5 e 7. Menos 3, que multiplica a matriz B. Que é 3, menos 1, 9. Menos 2, 6 e 8. Tá, galera? Vamos conservar aqui a matriz A. 2, 1, 0, 4, 5 e 7. Menos, vamos multiplicar agora aqui. Será que eu esteja com o de cima? 3, menos 3 vezes 3, vai ser igual a menos 9, né? Dá menos 9. Menos 3, menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Menos, menos vezes mais dá menos. Menos 3 vezes 6, vai dar 18. Tchau, tchau.